Olá, meu nome é Gabriel Mesquita, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado em manutenção de aeronaves e aviônicos no Instituto Federal de São Paulo, Campos e São Carlos. Sou natural de Manaus, porém em 2018 me mudei para a cidade de São Carlos. Além disso, tenho interesse em novidades tecnológicas e científicas da atualidade. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. André Garcia, também do IFISP Campos São Carlos. Esta investigação, intitulada Trabalho e Tecnologia na Hierarquia Associada aos Objetos do Campo Científico da Educação, um estudo empírico em Sociologia da Ciência, tem por objetivo mensurar o capital científico do trabalho como objeto de pesquisa em educação, por meio de uma rede formada a partir de um banco de metadados de teses defendida durante os anos de 1996 e 2016, criado pelo Grupo Horizonte da UFSCar. Essa rede representa uma hierarquia social de objetos retratando a distribuição de capital científico entre seus termos. Seus objetivos específicos são subdivisões desse objetivo geral, que visam analisar os temas trabalho e tecnologia como uma sub-rede e também realizar procedimentos de alimentação da base de dados. A importância de investigações como esta é de mapear o interesse do campo científico sobre determinados objetos, para pensá-lo criticamente. Entender por que certos temas são mais interessantes ao campus que outros. É importante para refletir sobre o próprio fazer científico. A escolha pelos termos trabalho e tecnologia se deu pela natureza do IFISP, que oferta cursos principalmente técnicos e tecnológicos. Compreender a importância de trabalho para o campo científico também ajuda a compreender a importância da própria instituição dentro do campo. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro o que são Sociologia da Ciência e Cientometria. A Sociologia da Ciência entende o fazer científico enquanto fenômeno sociológico, o que significa que ela não é neutra e os seus agentes tomam decisão de acordo com determinadas circunstâncias e formulam estratégias para o acúmulo de capital científico. A Cientometria é a nossa metodologia para mensurar esse fenômeno sociológico do fazer científico. Procedimentos bibliométricos dão um parâmetro quantitativo da produção e nos ajudam a mapear a distribuição de capital simbólico. Utilizando conceitos de Sociologia da Ciência, segundo Pierre Bourdieu, os conceitos são O campo social é um local de disputas por capital científico e das relações objetivas entre seus agentes. O capital científico é uma autoridade dentro do campo. A sua versão pura vem da produção científica. A hierarquia social dos objetos. Certos objetos trazem mais retorno de capital científico do que outros. Hábitos Os agentes do campo produzem estratégias visando acumular capital científico. No nosso caso, é a escolha de objetos para pesquisa que trazem o maior retorno de capital simbólico. Para mensurar o capital científico, utilizamos índices bibliométricos. Palavras-chaves também são consideradas como objetos dentro do campo. Os índices são Grau de centralidade, que é o número de ligações entre as palavras-chave. O grau ponderado, é o número de ocorrências de uma palavra-chave. E a densidade, que é o número de ligações existentes dentro da HSO dividido pelo número de ligações possíveis. No momento atual da pesquisa, realizaram-se as primeiras observações dos dados. Por enquanto, essas observações ainda são meramente descritivas. análises mais profundas ainda são necessárias, e serão feitas em um momento posterior. Mas algumas pistas já aparecem. O software Gephi identificou subredes dentro da amostra analisada. Os principais termos dessa subrede foram trabalho, tecnologia educacional, trabalho docente e educação especial. Um aspecto que se destaca é a importância do trabalho docente dentro da rede. Pesquisas anteriores, com a mesma base de dados, já haviam observado a importância do professor como objeto de pesquisa no campo da educação. E isso se reproduz na amostragem desta investigação. Mas em conta a concentração de capital simbólico e seus índices cientométricos. Os índices de grau de centralidade, grau ponderado e densidade, mostram uma rede com relativa concentração de capital científico. Essas proporções ficam mais evidentes se comparadas com os índices encontrados em investigações anteriores na rede Edutec de onde foi extraída a nossa amostra. Bom, esta foi uma breve apresentação da nossa pesquisa. Como podem ver, ela ainda está longe de terminar, e muito ainda precisa ser feito. A base de dados está sendo atualizada para tornar mais precisa a medição. Também é preciso compreender melhor o termo trabalho dentro do campo da educação para analisarmos com mais propriedade o porquê da importância desse termo dentro do campo científico. Agradecemos a sua atenção e até logo!